Bom dia pessoal, hoje tá friozinho aqui em Curitiba, só que assim, não tem sol, não vou chovendo, tá um tempo bem gostoso, ó, meu cabelo durante o dia gente, só que tá muito vento ainda, tá armado, eu dormi, eu não fiz chapim, não fiz nada, mas eu amei a cor, e tô saindo aqui pra fazer uns pagamentos, vou passando pro mercado aqui pertinho, o Ricardo ficou com a mãe em casa, porque tá friozinho e tudo, né, então não tem necessidade de expor ele à toa, né, é, se ele tivesse um compromisso mesmo, médico dele, alguma coisa, mas não, então a mãe ficou com ele em casa e eu tô, tô só pagar as contas rapidinho e passar no supermercado, comprar algumas coisas pra fazer a comida dele, né, fazer o almoço dele, então é coisa rápida, porque eu não vou demorar mesmo, não, não vou demorar porque eu tenho que estar pro almoço dele, né, em casa, que eu ainda vou fazer, então eu vou indo, ó, hoje eu tenho que estar frio, então tô com duas luzes aqui de manga longa, vai ser pro segundo a pedra, e tô indo a pedra, fazendo uma caminhada, não tem necessidade de estar indo de carro, tô com um look bem simples, eu tô com um look simples, assim, calça jeans, bota, e... e luzes de frio mesmo, porque tá friozinho em Curitiba. Bom, gente, ó, tá começando a garoar, eu vou andar um pouquinho mais rápido, meu cabelo já não tá bom, né, vai ficando pior, mas então é isso, depois a gente bate um pouquinho mais de pá. Bom, pessoal, em artigos de decoração, eu sei que minha mãe ama decoração, e eu achei muito lindo esse porta-retrato, né, esse quadro aqui, porta-retrato, e, gente, é imitando coisa antiga, né, na cor, assim, escura, né, tipo madeira, todo trabalhado, ó, gente, coisa mais linda, foi amor a primeira vez, assim que eu vi, e eu sei que eu acertei, porque a mãe amou, então aqui a gente vai colocar fotos, né, mas ele vem assim, ou são quatro quadros, gente, é interiço, é junto, é um só, um preso no outro, e é muito lindo, e não podia deixar de levar, né, mais um artigo de decoração pra casa. Então, eu acabei de abrir, ele é assim, na frente, né, e, ó, eu falei interiço, e, para trás, muito lindo, ó, gente, como vocês pediram, ó, eu dei uma enroladinha no meu cabelo, o que que vocês acharam? Flores artificiais, é claro, essas aqui, gente, ó, meu buquete, um, dois, três, e já! Também nós compramos aqui, ó, gente, folhagens, artificiais, é claro, imita bem, né, natureza, natural, e essa outra aqui, gente, ó, também, bem, natural, né, e essa outra, também é uma gracinha. E essas daqui, gente, todo mundo acha lindo quando chega aqui em casa, fica assim, pendurado, ó. A gente comprou também essas pedrinhas aqui, gente, Pedras decorativas de vidro, são doze peças. Lindinhas mesmo. Daí, essas aqui, também, ó. E, esse vaso branco, que eu achei lindo, lindo, e vai ficar muito bem. Ó, gente, até fica bom, né, ó, com as rosas brancas, vamos imaginar aqui, vamos imaginar. Legal, né? Continuando a parte de decoração, todo mundo sabe que tá super em alta usar adesivos de parede, adesivos decorativos. Então, gente, esses dois aqui, ó, são separados, né, ó, vem com seis quadrinhos, né, de quadrinhos adesivos pra colocar na parede. Então, esse aqui, violino, piano, né, coisas musicais. E aqui, locais, né, pontos turísticos. Então, tem a Torre Eiffel, a Estátula da Liberdade. E aqui, gente, é um outro adesivo também, é, pra você colocar fotos. E ele tem um espelho. Então, ele fica assim, gente. Atrás tem vários outros modelos, né? Então, tem uns imitando gaiola, imitando janela. Esse aqui parece uma grade, né, sei lá. Tem com coisa escrita aqui, então. O que eu mais gostei foi esse. E agora eu vou colocar. E aqui na parede, né, que já tinha alguns quadros. Então, eu coloquei aqueles adesivos, né, ali, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, ficou. Vou aproximar mais, ó. Ficou assim. E assim. E aqui, em cima, aqui no piano, né, então, ficou os outros quadros, né, os pequenos. Tem os espelhinhos, o arranjo aqui, a Torre Eiffel e o relógio de violino. Então, aqui pertinho, ó. E aqui, eu coloquei esse outro. Eu ainda vou colocar as fotos. Esses dois DVDs que a gente comprou. Eu comprei esse aqui, Popeye e Olivia, pro Ricardo, né, desenho animado, desenho antigo, que hoje em dia não passa mais, né, dificilmente você vê esses desenhos. Mas, então, eu comprei esse aí, ó o preço, gente, muito barato, né, R$ 9,99. E a mãe comprou esse aqui, Estrela de Fogo, do Elvis, que a mãe já comprou pra... pro Ricardo, né, quando ele ia entender no futuro e tudo. Porque, como todo mundo sabe, aqui é classificação livre, né, e tudo mais, todo mundo sabe que o Elvis... Que o Elvis... É, gente, todo mundo... Você entende, né, meu amor? Todo mundo sabe que... Lindo, te amo. Todo mundo sabe que o Elvis nasceu no dia 8. Ai, Ricardo, você é o máximo. Todo mundo sabe... Todo mundo sabe que o Elvis... Todo mundo sabe que o Elvis nasceu no dia 8 de janeiro. E o Ricardo também nasceu no dia 8 de janeiro. Ou seja, ele nasceu no dia do aniversário do Elvis. Então, claro, que tudo que for relacionado ao Elvis, o Ricardo vai ter, né? Então, a mãe comprou esse DVD pra ele, eu comprei o do Popeye, que é coisa infantil mesmo. Então, é isso, gente. A gente comprou algumas mantas. Então, aqui, ó. Duas azul com preto. Duas lisas, azul mais escuro, né? Tipo, um azul royal. E aqui, uma azul clara, lisa. Uma rosa. E uma infantil. Então, aqui no caso. Aqui é a da mãe. Aqui é a minha. Aqui é a do Ricardo. E aqui vocês já vão ver. Aqui é a do Ricardo. É muito lindinha. Gente, é tão gostosa dessas mantas. Quentinhas, sabe? Ai. Deixa eu esticar aqui. A do Ricardo. Um bonequinho, um ursinho, né? A da mãe e a minha. Não tem nem muito o que mostrar, gente. São mantas casal, né? E lisa. Então, da mãe toda desse jeito. A minha também, ó. Rosa. Toda assim. Ai, é tão gostoso. Ai, esse inverno. Que chegue logo pra ficar sem. Então, gente. Vamos lá. Agora aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o sofá da nossa sala. Ele é imenso mesmo. Talvez na filmagem possa não aparentar tanto. Mas depois eu mostro a visão geral, assim, da sala. E todo mundo chega aqui. Nossa, é imenso mesmo. Era o maior... Oi, amor. A mamãe já liga. É que, gente. Eu coloquei no mute, né? No... Deixei no mudo a TV. E ele tá reclamando aqui. Então, é... Foi o maior sofá da loja quando a gente comprou. E... Como é um sofá claro, né, gente? A gente recebe muitas visitas de gente com criança. Ou mesmo adultos mesmo que não cuidam tanto, né? Então, um sofá claro você tem que ter mais cuidado. Porque pra limpar depois da trabalho, você acaba tendo que contratar aquelas empresas que limpam sofá. Porque é fácil de sujar, fácil de manchar. E o vendedor falou que o que mais estão usando são mantas pra colocar no sofá. Porque protege. Ela é fácil de lavar, levinha, seca rápido. Então, eu vou colocar as mantas e já mostro pra vocês. Com as mantas, ficou assim. Claro, gente, que seria melhor, seria perfeito se fosse tudo mantas lisas assim. Mas é muito difícil encontrar. Aqui nesse sofá, ó, foram quatro mantas de casal pra cobrir o sofá. E... Foram as mais parecidas, né? Porque aqui é o mesmo tom de azul, só que é azul com preto. E ficou assim, né? Protege o sofá. Evita aí. E o bom de manta é que você tá sempre mudando. Então, você pode estar sempre com um sofá de cara nova, né? E claro, quando quiser usar o sofá normal, você usa. Então, ficou dessa forma. As almofadas que ainda a gente não colocou, né? Tá tudo ali, mas depois eu coloco. Com as almofadas. Gente, as almofadinhas, no mesmo dia, na mesma loja que a gente comprou o sofá, a gente comprou essas almofadas. Elas são de napa, tipo um courino, né? Sei lá. É... Bem pequenininha, assim, né? Não são aquelas almofadas grandes. E é bom que serve, assim, de apoio, né? E não faz tanto volume. Olá, pessoal! Bom, gente, eu vim aqui rapidinho deixar um recado pra vocês que estão esperando a parte 2 do vídeo de acessórios aí do carro. Eu vou mostrar. Tô juntando as imagens. Ainda tem umas coisinhas que eu tenho que gravar. Assim que eu tiver com tudo em mãos que eu editar, eu posto pra vocês. Então, é isso. Tchau, tchau!